O Jajal tá forte, o Bruninho tá forte, o Titi tá forte, o Luan tá forte Cá Glock camuflada com o pentão de Robocop Cá Glock camuflada com o pentão de Robocop E pras piranha que gosta do malote a pedido da firma Sarra forte, na Glock adaptada com o pentão de Robocop Cheio de malote, cheio de malote Cá Glock camuflada com o pentão de Robocop Cheio de malote, cheio de malote Cá Glock camuflada com o pentão de Robocop O Jajal tá forte, o Bruninho tá forte O Titi tá forte, o Luan tá forte Cá Glock camuflada com o pentão de Robocop Cá Glock camuflada com o pentão de Robocop Cheio de malote, cheio de malote Cá Glock camuflada com o pentão de Robocop Mais uma do Titi Mais uma do Titi E caralho Eita, a metralha dos baile, só mandelão Cheio de malote, cheio de malote Cheio de malote, cheio de malote O Jajal tá forte, o Bruninho tá forte O Titi tá forte, o Luan tá forte Cá Glock camuflada com o pentão de Robocop Cá Glock camuflada com o pentão de Robocop E pras piranha, que gosta do malote A pedido da firma, sarra forte Na Glock adaptada com o pentão de Robocop Cheio de malote, cheio de malote Cá Glock camuflada com o pentão de Robocop O Jajal tá forte, o Bruninho tá forte O Titi tá forte, o Luan tá forte Cá Glock camuflada com o pentão de Robocop Cá Glock camuflada com o pentão de Robocop Cá Glock camuflada com o pentão de Robocop Cheio de malote, cheio de malote Cá Glock camuflada com o pentão de Robocop Cá Glock camuflada com o pentão de Robocop Cá Glock camuflada com o pentão de Robocop DJ Luan, B.H. tem jeito ou não, moleque é brabo mesmo Mais ama do Titi Mais ama do Titi Eita, a metralha dos baile, só mandelão Chega ele, o brabo, DJ Brini, PZS